Eu vou no cipó das seis e meia Só pra ver na beia aberta o pia Eu vou pela via, via a São Cipó Levo muita paz e alegria Me dê roda poeira Eu vou correr a terra inteira procurar E a viação se pode demonstrar um músico Que viajou por Minas, pelo Brasil, pela América Pra aprender e pra cantar pra gente O que ele aprendeu nessas viagens Eu estou falando de Emílio Vitor, beleza? Toledo, prazerão estar aqui no Jair São Cipó Pela primeira vez É um programa que eu curto muito desde o início Acompanho a trajetória de vocês também Com muita satisfação que estou aqui Pra falar um pouquinho da minha arte Emílio, você nasceu em Perdões, né? Em Perdões, no sul de Minas Cidade também que tem muitos artistas É uma cidade bem bucólica, bem gostosa E me fala o seguinte Lá você já começou seus estudos? Já começou a aprender música? Ou foi quando você chegou em Belo Horizonte? Não, não Eu estou completando esse ano 20 anos de carreira Comecei com 15 anos Ganhando um festival no colégio Aí depois que eu ganhei esse festival Eu nunca mais parei Já tinha traçado aquela meta Que iria ser músico Queria estudar Estudei com alguns professores lá em Perdões Estudei violão Com quantos anos você começou? 15 anos É, 15 anos Começando já profissionalmente Já Não, não Estou falando que você começou a aprender Ah, não A aprender não Estudei de 8 anos Na verdade eu gostava de circo Eu acho que se eu não fosse músico Seria um artista circense Desde 8 anos A gente fazia aquele circo no Quintal Da casa dos meus pais E queria ser artista E depois despertei para a música Quando eu ganhei esse festival E nunca mais parei Aí vim para Belo Horizonte Há mais ou menos uns 13, 14 anos E estudei violão aqui com o Celso Moreira Estudei canto lírico com a Neide Ziviani Com Francisco Simal Grandes professores Ricardo Horta Que até compôs uma música Especialmente para o meu primeiro CD E estou aí no mundo Levando um pouco dessa cultura mineira Me dê roda poeira Eu vou correr a terra inteira procurar Você viajou muito, né? Bastante Você viajou, fez muitos shows Por Minas Gerais, pelo Brasil Você teve até também Uma turnê pelo Chile, né? Pelo Chile Foi no ano de 2000 Eu fiz uma turnê por 10 cidades do Chile Inclusive numa ilha chamada Ilha de Chilaueca Que fica quase na Patagônia É a convite de um regente José Nif Que era do coral Das Vertentes de Minas Eu fui acompanhando o coral Fazia uma parte solo E cantava com o coral também, né? Foi maravilhoso Os chilenos adoram a música brasileira E especialmente eu fui cantar Minas Fui cantar canções do Clube da Esquina Como que você se define? Olha, todo artista quando começa Começa inspirando alguém, né? Eu acho que a minha maior inspiração Principalmente como cantor, como intérprete Foi o Newton Nascimento As melodias do Newton, as músicas Aquela coisa mística que ele tem O Newton é quase que um... Como é que eu vou dizer? Além de referência Quando fala Milton É além de um cantor Ele é muito mais do que um cantor Representa toda uma... É a voz em pessoa, vamos dizer assim Só que aí, depois de algum tempo Já estou traçando o caminho Já estou chegando numa fase Já de definir o meu estilo Posso até cantar uma canção do Newton Igual eu canto nos shows Mas porém sempre com um toque pessoal Sempre mudando Dando a minha interpretação Mudando alguma coisa na melodia Sem descaracterizar determinadas músicas Mas porém com aquela sutileza Aquele toque pessoal Em Três Marias Sobradinho E em Serra Talhada Esse aqui é o primeiro, né? É, esse CD foi lançado em 98 É um CD de intérprete Chamado Vôo Que eu regravei aí Lo Borges, Beto Guedes, Márcio Borges Música Equatorial Uma música que tocou muito no Chile Na época que eu fui Quando eu fiz essa turnê Então esse aqui já é o segundo Segundo CD Tem coisas daqui Que é um CD Que já tem o Óio Chico, né? Já tem o Óio Chico Tem mais quatro músicas de minha autoria Com o Marcelo Tainara Depois de anos e anos Viajando Minas, o Brasil Eu consegui Colocar nesse CD A essência de tudo aquilo Que eu vi E que eu senti Você transformou em música Em música Com certeza A gente transforma em programas Ou você transformou em música? Com certeza Vai levando sonhos Vai levando gente Deixa um rastro de saudade Na água corrente E nas águas desse rio Velho Benjamim Vai levando sonhos Vai levando gente Deixa um rastro de saudade Na água corrente Deixa um rastro de saudade Na água corrente Deixa um rastro de saudade Na água corrente É minha folia Minha estrela do oriente Luz da estrada Vem guia Do destino dessa gente Agora me fala Encontra o CD Nas principais lojas Tem algum site Que a pessoa pode Diga? Tem, tem o meu site É www.emiliovictor Com C e dois T's Tá aí na sua tela .arte.br Não pode errar Não chega Por lá dá pra pedir Dá pra pedir Pra qualquer lugar do Brasil Os dois E em algumas lojas também Das grandes redes de livraria O CD agora está sendo distribuído Pelações e fones Lá do Marcos Viana E quem quiser também pode entrar em contato Com as shows também no site Tem tudo lá explicando Dá um telefone de contato Telefone é Belo Horizonte 31-3486-7052 Então tá aí gente Os contatos do Emílio Vitor Emílio Muito obrigado pela sua pergunta Obrigado Toledo Continua andando por Minas Aproveitando esse estado maravilhoso Com certeza A gente vai mostrando as imagens As matérias E você vai fazendo a música Com certeza Muito obrigado Até outra vez Estrela do Oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente É minha folia Minha estrela do Oriente Luz da estrada vem guia O destino dessa gente Luz da estrada vem guia O destino da estrada vem guia O destino da estrada vem guia O destino da estrada vem guia Amém.